Porém não quero o que penso nas crianças Eles não tiveram culpa de nascer Calma separada Calma separada Calma separada E o que? Nossos filhos não tem valor Calma separada 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 Muito foda, hein, humilde Essa corrida aqui dava pra ter largado em última, eu acho Meu carro vira sozinho Olha isso aqui Ele não me over, ele tá com a viseira fechada Entra atrás de mim, entra atrás de mim Mais um, mais um Me levanta, me levanta, me levanta O outro tá lá fora Eu vi os dois, tô muito gênio, cara Atrás! Ah, não levantei Fica atrás de mim Ah não, Ale, para de me atrapalhar, meu Deus Ah, mano, vai se fuder Porra, mano Fica atrás de mim que eu tô de escudo no chão, seu animal Você não tem life, não tem nada, fica atrás de mim, mano Eu falei pra você entrar dentro da porra Do anel do cara Que demais Ai, miado, que salvou Olha lá, né, duas cobras cruzando Encosta aí da cara dela lá Caralho, o tamanho da cobra, velho Não sei se ele tá fazendo muito mal Eu não assustei, mano Caralho, acho que era pra eu ter assustado O que aconteceu? Quebrou o pescoço? Quebrou o pescocinho? Fica tirando onda aí, seu arrombado Fica tirando onda aí, que não é quebra o seu pescocinho Everybody 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 Finalmente, porra Finalmente Backstreet Boys trouxe sorte pra essa merda Caralho Caralho, eu vou tocar pro Backstreet Boys em toda a live Acabei de chegar a herda em 2 moje'. Acabei de chegar a herdar da Indoscopar Márias Eu mandei isso pro Alan, velho Só vi quando acordei também, mano Eu só vi isso a hora que o... que ele me mandou, mano. Eu vi no Twitter, olha que eu acordei. Música de falecido agora, esse cara que morreu afogado aí. Ah, que? O cara do Terra Samba, morreu afogado. Sério? Nada mal. Meu Deus, é. Já só mexe o bumbum. Ó. Você não meteu essa, não, velho. Ele não meteu essa, não. Não meteu, não, não pode ser, não, velho. Vamos lá, velho. Não é possível, não. Olha o Windows aí. Eu joguei melhor. O Windows tá aqui no chat. O Windows. É o melhor nick da história, velho. Você vai com qual? Qualquer uma. Não, o Escolhedo! Full ali, se alguém quiser. Deu pra uma 12 full no airdrop ali, Burgão. Aqui, aqui, aqui. Tá aqui. Tá na minha frente. É um cara só? Não sei, mas eu ouvi. Tô indo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Dá uma porrada, dá uma porrada, dá uma porrada. Ele tá andando agachado, gente, velho. Não, 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 não. Vamos no soco. É soco, soco. Eu acerrei tudo. Chegando a voadeira, chegando a voadeira. Só mais um. Só mais um, só mais um. Porra, seu cão, perdojento, fica aí agachando. Preciso. Toma banha, mano. Cara idiota, velho. Olha o que... É roda de punk rock, porra. Caramba, velho. É roda de punk rock. É ali que a gente vai cair. Contra o que eu não der merda, tudo bem. Vai dar merda não, filho. Vai dar win. Não vai dar merda, filho. Relaxa que eu sou rei da matemática. Olha só, caindo até 148. Volto até 141. Pum, volto de novo, desci até 147, tá vendo? Olha lá, agora 138. Já tá na hora do quê? De descer de novo. Tá prendendo. Bom menino. Agora eu faço o quê? Subo. Tô subindo, ó. Bateu 140, já começa a descer de novo. Bateu 130, já começa a subir de novo. Já começa a descer. E nesse ida e volta aqui, ó. Olha lá. Dá uma olhada nesses trouxas. Tudo pra trás, olhando pra gente. Chegando no primeiro. Nós somos jogadores profissionais. Fica tranquilo. Se tem uma coisa que não vai acontecer, você perdeu o game. O ligão já caiu. Põe o portal aí, Alan. Obrigado, Evine. Vou enviar um falando no chat que minha voz ficou bonitona, Rook. Ah, ficou tipo a Scarelli, né, mano? O Ronaldo gostava. Quando a Scarelli chegava rouca no ouvido dele e falava, oi, amor. Bem grosso. Me travou. Subiu, 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 subiu. Bate pra cima pra ficar esperto. Subiu e foi direto pra Deus. Subiu direto, hein. Ah, Landro, eu enfiei minha doze na sola do pé dele. Ai, mano, GG, velho. Boa. Show. Tá aqui, tá aqui. Mata aí, mano. Boa, boa. Que isso, tem outro aqui? Acabei de ver um fantasma, velho. Que porra foi essa? Que ignorância, velho. Que ignorância. Boa. Mano do céu. Aquilo é uma desgraça, velho. A nave pousou aqui atrás, Pony. Tá. Pode ser uma boa ilá, hein. Beleza, que ídia, mas que é. É, não é, meu guerreirão? Eu tô desconfiado que ele sabe que é nóis, hein. Pereta. 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 Posso utilizar seu drone pra localizar as normas. Aí, perorói. Aí, perorói. Boa noite, meus companheiros. Pereta. Pereta. Marquinhos, Marquinhos. 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 Pereta. Pereta. Pereta, cabrita. Pereta. Aí, perorói. Pereta. Chega aí, perorói. Ah, mano. Tá de brincadeira, Lulão. Porra, Lulão. Tá de brincadeira, né, mano? Porra, Lulão. Tava fazendo buraco na parede Lulão Desculpa irmão Caralho Boa Boa! Quem disse que tem um vinolão aqui, sou eu, sou eu, sou eu!